Era proibido antigamente. Se eu jogasse um jogo só na NBA, nunca mais eu jogaria na Seleção Brasileira. E eu preferia escolher a Seleção Brasileira, que era uma coisa que era quase de graça. O que a gente ganhava era ridículo. Então, deu certo. O bicho de vocês é ridículo? Não, não. Ixi, bicho. A maioria das vezes não ganhava nada. Eu gastava mais de telefone do que o que eles davam pra gente. Então, era realmente muito pouco, era realmente por amor à Seleção Brasileira. E depois acabou. Mas aí como tu se mantinha? Tu tinha ajuda financeira da família? Não, não, não. No começo sim, né? Tu tinha um agiota? Não. Agiota? Nunca, nunca. Nunca tive a ser. Tinha no começo, quando eu vim com 16 anos pra São Paulo, vim morar numa república de atletas, eram oito jogadores que moravam ali. Aí meu pai me mandava um dinheirinho pro mês. E aí, beleza. Aí meu dinheiro... Era um dinheirinho pro mês, assim, o que é equivalente? Pra comprar biscoito. Assim, esse tipo de dinheiro. Não era nada mais que isso. Vinha no envelope, fechadinho? Ele mandava através do doutor João Marino e do Claudio Mortari, pra eles me repassarem. Só que o que o doutor João Marino, que era o dono do time do Palmeiras na época, me prometeu, não foi cumprido. Não por culpa do doutor João, por culpa do cara que administrava a república de atletas. Esse cara falava que tinha carne e não tinha carne. E apresentava uma nota de milhares de cruzeiros na época. Não sei lá se era cruzeiro, cruzado. E chegou um momento que eu não recebia o dinheiro que me prometiam. E o dinheiro do meu pai também parou de vir. Ele falou, ó, já tá sozinho. Aí se vira. Passaram seis meses numa situação muito ruim mesmo. Porque como eu treinava muito, eu chegava sempre tarde. Chegava tipo onze e meia da noite e não tinha mais comida. Se conhecesse que alguém espera alguém numa república... Mas tu passou fome, então. É, exatamente.